Música Júlio Pina Neto é natural de Alto Parnaíba Maranhão. Casado com a Cristiane, pai de três filhos, o empresário foi eleito deputado estadual com 13.148 votos. Até chegar à Assembleia Legislativa, Pina consolidou seu trabalho ao longo dos anos como conselheiro tutelar em Senador Canedo, cidade onde ele é presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Em Goiás, ele ocupa a vice-presidência da sigla. O deputado já foi candidato a prefeito em Senador Canedo, em 2012. Embora não sendo eleito, Júlio Pina continuou sua prestação de serviços. Em 2017, tomou posse como secretário de Saúde, se afastando em 2018 para disputar as eleições para deputado estadual. Júlio Pina é o segundo secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Dá um novo rumo para Goiás. Apesar das dificuldades, acreditamos que essa nova geração de políticos tem a obrigação de fazer uma política diferente. A nossa bandeira é a saúde. Fui secretário de Saúde do município de Senador Canedo, defendo a construção de hospitais, ampliar o atendimento da saúde, defendo também as escolas de tempo integral, escola militar. O nosso gabinete está à disposição. Gabinete 26 da mesa diretora, aqui no segundo andar. Me coloco à disposição de todos os eleitores de Goiás, para que a gente possa fazer uma política diferente. Estamos recebendo, para isso, estamos sendo pagos para fazer esse trabalho. Só tem uma diferença. Fazemos com muito carinho, com muita dedicação. Sou o primeiro deputado no município de Senador Canedo a abrir uma extensão do gabinete no município de Senador Canedo. Essa extensão do gabinete é para que a gente tenha a oportunidade de ouvir a população mais perto e levar as reivindicações do município, dos municípios vizinhos, para o governo do estado, para que a gente possa ter uma solução. Legenda Adriana Zanotto